Informações, são denúncias graves, a gente vai seguir apurando, viu? Ao longo da nossa programação teremos outras novidades sobre a situação que está acontecendo na UPA de Santo Inácio. Vou ficando por aqui, obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana, até segunda, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri